Fala rapaziada, beleza? Se tu não é inscrito, inscreva-se, se possível deixe o like e compartilhe o nosso canal e se tiver interesse estamos na nossa quarta ação, onde por apenas R$ 36,00 você concorre a um Go Power completo com suspensão fixa legalizada e detalhe, esse carro ele tem motor 1.9, é um motor forjado e também se tiver interesse tem já a quinta ação aberta, onde por apenas R$ 15,00 você concorre a um iPhone XR ou a um Pix de R$ 2.800, essa ação já está na reta final galera, então corre e garante o teu número Pessoal, hoje eu vou falar sobre Astra, mas não é sobre qualquer Astra, é sobre um Astra que muita gente nem sabe que existiu o Astra 1995, também conhecido como Astra Belga, esse carro ele veio no Brasil em 94, ele veio com a missão de substituir o Cadete era um carro já mais avançado, era um carro mais refinado, tinha uma qualidade muito grande interna de acabamento eu particularmente, eu não acho esse carro muito bonito, mas é um carro que na época fez muito sucesso era um carro caro, só que em 1995 com o aumento do dólar, aumentou a alíquota do dólar e esse carro ficou mais caro ainda, então a Chevrolet decidiu parar de trazer esse carro por isso o Cadete teve uma sobrevida aí, acabou indo até 1998, porque esse carro veio para aposentar o Cadete mas por esse motivo do aumento do dólar, a Chevrolet preferiu adiar os planos e só lá em 98 ela decidiu trazer aí, trouxe de fato o novo Astra eita lasqueira, que foi o substituto do Cadete Real, que é esse Astra que a gente conhece, que é esse Astra que basicamente foi a mesma carroceria de 1998 a 2011. Na época muitas pessoas ficaram chateadas com isso porque esses carros perderam um valor gigantesco de um dia para o outro então por mais que era um carro novo, por exemplo assim, eu saí ouvindo uma revista que eu tenho inclusive da época o carro valia por exemplo 23 mil e daí depois que a Chevrolet anunciou o encerramento da importação, caiu para 16 mil então foi um tombo aí muito grande e muitas pessoas não gostaram disso, ficaram chateadas mas também tem uma história, isso eu não sei confirmar para vocês, mas que parece que a Chevrolet garantia a compra pelo novo Astra assim que ele fosse lançado, alguma coisa assim, mas isso aí é só pesquisando para saber eu dei uma pesquisada aqui, não achei nada, mas eu vi essa informação em algum lugar bom pessoal, e hoje, mais de 25 anos depois, vale a pena ter um carro desses? eu digo para vocês que vale, porque esse carro aqui no Brasil, lá fora ele teve outras opções mas aqui no Brasil ele usa o motor do Vectra A, daquele Vectra quadradinho, ele usa o motor 2.08 válvulas MPFI é um motor que no Astra fez ele ter um desempenho muito interessante, ele tinha uma retomada muito boa então vai ser um Vectra aí para se manter, vai ser a mesma mecânica de um Vectra, de um Monza, de um Kadetta vai se ter grandes dificuldades em manutenção porém o problema dele galera, assim como o vídeo que eu fiz hoje, que provavelmente vai para vocês antes sobre C4 VTR, é a parte de acabamento por mais que o Astra use a mecânica de um Vectra, que é um carro que durou muitos anos aqui no Brasil ele tem partes de acabamento exclusivas dele, então vai ser um pouco complicado aí se você quebrar uma lanterna prazeira, quebrar um vidro, alguma coisa assim, vão ser peças mais específicas dele com certeza é um carro que vai te dar prazer em dirigir, vai ter um bom desempenho vai ser um carro bem completo, vai ser um carro que não vai te dar grandes dores de cabeça você pegando um carro desses em bom estado porque esses carros da Chevrolet não são carros que são normais eles darem dores de cabeça a não ser que você pegue um carro muito judiado, um carro muito surrado mas como ele é um carro que você consegue comprar, se você precisa de um carro pra usar assim, você quer um carro confortável, um carro equipadinho, porque ele tem tudo tem vidro elétrico, tem ar-condicionado, vai ser um carro bem completo você quer um carro desses, quer pagar pouco, ainda por cima levar o motor 2.0 o motor 2.0 que vai ter facilidade em manutenção, eu acho que vale a pena sim porque você não vai ter aperto na hora de fazer a manutenção desse carro e se você pagar um preço certo, porque esse carro ele não subiu o preço como subiu o preço do Vectra, que ainda já se encontra caro, tem um novo Vectra desses esses carros eles são engraçados, porque eles eram caros, eles foram abaixando o preço e agora, já que eles estão virando carros colecionáveis, voltaram a subir o preço mas esse Astra em especial, não é como o Vectra, como o Monza, como o Lama ele é um carro que ainda se mantém em preço baixo, mas como eu sempre digo pessoal por mais que seja um carro de manutenção simples e até barata tenta pegar um carro em bom estado, para você evitar incômodos porém, no caso de um Astra desses, você pode aceitar pegar um carro com algum probleminha que outro de mecânica e suspensão, porque não vai ser um carro extremamente difícil de se consertar mas sempre aquele velho conselho meu é válido, pegue o carro em melhor situação possível aí às vezes você vai comprar lá um Uno 97, básico de tudo com essa quantia que você iria comprar um Uno, você pode andar com motor 2.0 você pode andar com direção hidráulica, ar-condicionado, vidro elétrico eu acho que dá para se pensar bastante em comprar um carro desses valeu galera, obrigado por ter assistido o vídeo, tamo junto